Ele disse que com 9, 10 anos eu vou jogar no Inter. Eu vou ser jogador do Inter. Aí a gente conversou, se é isso que tu quer, então corre atrás do teu sonho, vai batalhando, que nada é fácil. Peneirão foi em 2009, foi dia 23 de novembro de 2009, se eu não estou enganado. Eu me lembro que eu arrumei minhas coisas, botei chuteira, botei caneleira dentro da minha mochila pra ir, e eles chegaram no quarto e viram aquilo e não conseguiram falar não. Tava a chuteirinha, a bolsinha, tudo ajeitadinho já, preparou tudo, ninguém teve coragem de dizer não, vamos com ele, né? Eu sempre parei pra falar com minha mãe, de onde veio esse nome? Eu perguntava pra ela, ah, mas foi seu pai que colocou. Aí eu nunca parei pra pensar e perguntar pro meu pai. Porque eu gostei do nome, ele era goleador, e a maioria dos nomes do meu filho, é esse nome de jogador. Se eu seguir falar no Rôner, jogou no Fluminense, no Bahia, na lateral direita, era bom de bola também pra caramba, o Ronaldinho. E tem o Jefferson, tem o Rondinelli, que foi o deus da raça do Flamengo, era o pilideiro, né, pela época. E o José Edenilson, que é o Manovo também. E o José Edenilson, que é o Fluminense, 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 que é o Fl